Oi, tudo bem? Bom, trazendo aqui mais um episódio de analisando o PP dos inscritos. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, rapaziada, mesmo de sempre, eu não vou enrolar muito aqui no início. Se você quiser participar dessa série aqui, cara, basta você pegar o teu vídeo, postar no YouTube e mandar pro e-mail que vai estar aparecendo aí na tela. Ele também vai estar aí na descrição pra poder facilitar vocês, beleza? E bom também é aquela parada, manda um vídeo de no máximo, no máximo, 10 minutos pra não ficar muito extenso aqui, porque eu faço vários comentários e tudo mais, beleza? Então, bom, vamos começar com o primeiro vídeo aqui logo. Primeiro vídeo aqui, cara, já começa com o maluco de God, Dragon, Spike e Trident e Kabusha, né? E o maluco, inclusive, tá de Ciborgue, ou seja, a gente sabe muito bem o combo que ele vai fazer, né? Então, vamos aí esperar pra ele poder fazer esse combo. O máximo que a gente vai poder analisar aqui é a questão de movimentação e tudo mais, porque, né, analisar combo mesmo a gente não vai poder analisar muito. Talvez a eficiência do combo HK dele a gente consiga analisar, né? Mas do combo em si, acho meio difícil. O outro maluco também tá de Ciborgue. Ciborgue, Soul Guitar, mais o quê? Já ativou Ciborgue já, inclusive, cara. Ó, vai puxando o Spike e Trident, já começou o combo, aí arrastou, aí puxou, aí arrastou de novo, aí jogou o raiozinho. O maluquinho tá de Gravit que, né? Aí o cara já quase morreu ali, né? Só mais um ataque e se pá, mata ele. Aí acabou. Errou. Vacilou aí, mas tudo bem, né? Meio que o cara não vai conseguir puxar de qualquer forma. Usou Soul Guitar, se grudar, não grudou, errou. Conseguiu, aí mata. Aí mata, hein? Matou? Levou. É, cara, aquele negócio, esse PVP aqui não tem nem muito o que falar, porque se você for dar uma olhada aqui no início, o cara ele já toma, né, logo aqui no início, tá ligado? Ele já toma, tipo, o combo logo no início. Sinceramente, eu não sei, não tem muito o que falar desse cara que me mandou o vídeo. Na realidade, tipo, os dois tem uma movimentação meio lenta, né? Mas tudo bem, os dois tem uma movimentação meio lenta, padrão. Só que esse cara do vídeo que tá indo contra ele, né, esse Gabriel, olha como é que ele vai. Ele só... Mano, não se prima de tudo. Ele só ativou o Cyborg e foi andando, tá ligado? Tipo, nada a ver, entendeu? É isso que eu quero falar. Então, tipo, por exemplo, só foi. Ativou o Cyborg e aí a única arma, assim, né, de defesa contra o maluquinho aí de Drago, ele meio que desativou. Aí tomou o combo inteiro ali, né, em cheio. Ficou com dois de vida. Aí tentou usar algumas skills. A única chance que ele teve aqui mesmo de fazer alguma coisa foi nessa situação aqui, que o maluquinho do vídeo deu uma moscada. Ele poderia ter, sei lá, dado um TP pra algum lugar random, não sei, mas tomou. A única chance que ele tinha, ele não conseguiu, ele desperdiçou. Ele poderia, sei lá, ter tentado encaixar um X da Graphicane que pega mais longe, né. Talvez, né, daria certo ali. Não sei se daria também, porque tem a questão de, né, velocidade, como é mobile, provavelmente os dois, né, movimentação um pouquinho menor. Né, aquela parada, né, não tem muito o que falar mais do que isso, tá ligado? Porque os dois se movimentam de uma forma muito lenta, muito óbvia. Né, o máximo que eu posso falar é desse Gabriel aqui, que, tipo, o cara tava tomando tudo, cara, tudo, só tomava, só tomava. Então, cara, aquela parada contra um Dragon, o C da Dragon é, tipo, o início do combo, assim, de praticamente todos os combos de Dragon que eu vi. Então, é bom você jogar esperto pra não ficar no chão, porque senão você toma. Então, o pessoal que foi jogar contra Dragon fica, né, fica jogando esperto pra já ir pro A da TP e ficar mulo dali, tá ligado? Porque senão você vai jogar bem na desvantagem. É bom, bora pro próximo vídeo aqui. Próximo vídeo aqui, o cara é PC. Ó, já tá aqui, GraftKane, Superwoman, Rumble e Acid, né, vamos dar uma olhada. Puxou, né, já começou o combas. Errou. Errou duas vezes, né. Ali ele dá pra fazer de uma forma um pouquinho diferente, mas também tava no ar, né. Tipo, depois eu vou dar uma comentada ali, né, vamos ver o resto do vídeo aqui pra ver como é que vai sair. Errou, puxada também. É, cara, uma coisa que eu tô percebendo que ele tá fazendo muito nesse PVP, se você for ver, ele vira a câmera pra direção que o cara tá e fica tentando arrastar o mouse, tipo, ó, na direção dele, mano. Conseguiu levar o PVP aqui e aparentemente são vários PVPs, né. Eu não vou comentar todos, porque senão acaba sendo meio injusto, mas vamos comentar esse lado daqui logo, né, que foi um PVP mais curto. Se você for ver, ó, ele arrasta a câmera na direção e solta o mouse e vai tentando acertar. Isso daí é muito ruim. E por que é ruim? Por causa que, por exemplo, vamos supor que nessa situação aqui que você acertou ele no início, ó, ele acertou o cara, tá vendo? Ó, aí ele, pelo menos ele conseguiu acertar o Z da Super, mas se por acaso ele não tivesse o Z da Super e tivesse que usar o C da Super, ele não conseguiria usar direito, porque ele pegou, tipo, com a câmera de lado. Aí ele vai ter que jogar meio que na direção do lado ali, tudo errado, tá ligado? Então, tipo, tenta, né, nessas situações, jogar arrastando um pouco a tela, entendeu? Tipo, arrasta a tela com o botão direito, usa o ataque enquanto você tá arrastando a tela, entendeu? Porque assim você vai usar o combo meio que com a câmera virada pro cara, ao invés do cara tá na lateral da câmera, podendo, a saída, né, da visão, né, do raio de visão acaba sendo meio ruim, né. Mas tudo bem, vamos olhar outro PVP aqui, mais um PVPzinho, ele tá contra um T-Rex, cara T-Rex tá bem chatinho de lutar, vamos ver aí, ele tá com a build diferente, agora ele tá de Soul Cane, né, Soul Canezinha, vamos ver. Mesma parada, ele faz a mesma coisa, ó, mas daí é bom, hein, hum, vacilou. Mas aí ele tá fazendo a mesma coisa, ele sempre vai lá e, tipo, arrasta a câmera na direção e joga o mouse, né, isso daí não é uma parada muito legal pra fazer no sentido de, cara, você não vai conseguir combar direito, entendeu? Tipo, talvez, né, por conta do Z da Super, né, que se você for ver ele acerta muito o Z da Super, ele até consegue combar, mas algum combo mais rápido que ele não tiver o Z da Super, cara, ele vai sair muito mal. Então, cara, tenta mexer um pouquinho melhor a câmera, tipo, você se movimenta bem e tudo mais, você dá os ataques bem, você consegue combar legal, mas essa movimentação de câmera, cara, que tá dando uma certa limitada, tá ligado, pelo que eu tô vendo aqui, beleza? Então, bom, bora pro próximo vídeo aqui. Último vídeo aqui, cara, mobile também, cara, mobile com uma build bem diferente, pra ser bem sincero, o cara tá de God, Fenix ou Guitar e, né, GraftKane. Já puxou ali, o cara conseguiu sair dali, mano, o cara jogou bem, hein. Aquela parada, mano, contra GraftKane nem vale a pena jogar com o OBS ligado, mano, esse é o complicado, porque GraftKane, ela quebra o OBS. Então, consegue, talvez, sair ali no meio, dependendo da ordem que o cara fizer também, tá? Porque se o cara fizer numa ordem diferente, o combo, toma ali, quebra o OBS e o LC fez, né? Ah, bom, vamos ver aqui esse PP radical, o GraftKane tá bem miado já, tá jogando mais recuado agora, ele tá tentando buscar, buscou. Cara, eu não entendi o que esse cara quis fazer, mano, mas eu não entendi o que esse cara quis fazer, pra ser bem sincero, porque por mais que ele tava com pouca vida, ele nem reagiu, ele só tava correndo, ó, só tava correndo. Ele tava correndo lerdo ainda, tá ligado? Olha só a velocidade que o maluco tava correndo, tipo, tava correndo bem lerdo ainda, mano. Aquela parada, velho, tipo, nesse PP aqui, não tem muito a comentar, porque o maluquinho que mandou o vídeo, né, que tá de Fênix, soube aproveitar tudo, o máximo que eu tenho pra comentar é o maluquinho do, do, né, que tá indo contra. O cara não tava reagindo, ele não tava esboçando reação, ele só tava tomando. Vai entender, né? Bom, vai o segundo PP aí, que ele só lembrou de despausar na metade. É, stunou. Vai puxar. Errou, puxada. Engraçado esse push da, tomou, da GraftKane. Ligou o BS, boa. Puxou, ó, chance. Conseguiu, será que vai puxar? Conseguiu puxar, cara. Jogou bem aqui. Conseguiu revidar muito legal, cara, o ataque, cara. Olha ele revidando aqui. Ele conseguiu sair de perto ali, porque tava com o BS desligado, né, e ligou no meio. Então, ele conseguiu lidar muito bem, mano. Foi aquela parada, não tem muita coisa pra comentar de você, pra ser bem sincero. Tem uma movimentação boa pra mobile, tu consegue acertar combo legal, tá ligado? O que eu tenho a comentar é o maluquinho que você foi pro PP contra, que tava meio desnorteado, tá ligado? O moleque parece que só tava tomando tudo. Tipo, ele só tava tomando, tá ligado? Tipo, não tava revidando. Ele só... A única coisa que eu vi ele usar foi a Dark. Ele usava o chão da Dark e tomava ataque depois. Tipo, a única coisa que eu vi foi isso, mano. Mais nada, né? Mas tudo bem, mano. Parabéns aí, tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Né, foi o vídeo mais rápido, né, de nada do PP dos inscritos. É... Não sei quanto vai dar aí na edição. Depois eu vou dar uma olhada. Mas, bom, tamo junto. Obrigadão, galera. E, bom, até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri